Olá pessoal, aqui é o André. Eu vou mostrar para vocês o imóvel para locação no Itaim, que a Plusimóveis está negociando. Vamos começar aqui pela cozinha. Armários em toda a cozinha. Temos duas entradas, serviço e social. Elevador são dois, um ao lado do outro, então não é entrada independente, as duas portas são uma ao lado da outra. Aqui nós temos dormitório de serviço, banheira de serviço e a área de serviço, como tanque. Armários para guardar produtos de limpeza, laçouras. Aqui a sala bem ampla, vista lateral. Aqui nós temos o banheiro que atende os dois dormitórios. São três dormitórios, sendo uma suíte e dois quartos que são atendidos por este banheiro. Aqui é o primeiro dormitório. Bate sol aqui na lateral. Armários, prateleiras. Vou mostrar para vocês o segundo dormitório. Também bate sol. Armários. Dormitórios bem amplos, tá? E o último dormitório que é a suíte. Vou mostrar a vista aqui para vocês. Então esse é o apartamento do fundo, então assim é silencioso, não tem barulho nenhum. Aqui nós temos o closet. E o banheiro da suíte. O chuveiro elétrico, tá? É isso, pessoal. Então vamos lá. Curte já pelos imóveis. Compartilhe. Ative o sininho das notificações para receber todas as nossas atualizações. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.